Olá, essa é mais uma edição do Alpondras News. Fomos até a comunidade de Canabrava, ver de perto um negócio bastante ousado que acontece por lá. O prefeito do município, juntamente com técnicos da Secretaria Municipal de Agricultura, foram até o município vizinho de Novo Horizonte. E eles viram esse negócio lá. Perceberam que lá e aqui, as circunstâncias de solo, clima e altitude são bem parecidas e resolveram trazer para cá. Confira comigo na tela essa reportagem e descubra que negócio ousado é esse. Uma das promessas de campanha do prefeito Aloysio é apoiar o homem do campo e dar as condições de uma vida melhor. O homem do campo é, na verdade, um microempreendedor e carecia de apoio técnico para produzir mais e crescer. Uma das apostas de Aloysio e equipe é no plantio do alho. Esteve em Novo Horizonte com sua equipe e enxergaram que trazer para Macaúbas não seria tão difícil. As características de solo, clima e altitude são bem parecidas. Solo e clima são bem semelhantes. As primeiras lavouras experimentais de alho vinalizado estão sendo nas comunidades serranas de Tinguis, Catulés, Calumbi e aqui em Canabrava, onde nossa equipe veio conferir de perto. A gente investiu mil reais e aí a gente tem ideia que vai dar resultado. A gente também tem planos para fazer outros lugares, crescer mais. Eu já plantava mais aquilo aí comum e que sem nenhum preparo. Desse aí é a primeira vez. Eu acho muito importante porque nos ajuda muito ao conhecimento. A gente sempre quase não teve acesso ao conhecimento dos técnicos. A descobrir coisas novas. E muita força mesmo, muita ajuda para a gente. Eu acho que é isso que estava faltando para nós aqui. Faltando um prefeito para fazer isso. Antigamente os prefeitos não davam essa oportunidade para a gente. E agora a gente está tendo e a gente agradece muito. Os outros prefeitos que entravam e saíam não olhavam pelo pessoal da zona rural. Só avisavam mais o pessoal da cidade. E sabendo assim que os alimentos que vão para a cidade é sendo tudo da roça. Então ele deveria dar mais atenção para o povo. Agora a Luiz sim. É o primeiro prefeito na nossa região que vai nas roças, visita a gente, dá apoio, procura o que está precisando. E os outros não. Pode até ir na sua roça quando eles estão precisando de votos. Mas não depois da eleição. É muito importante, né? Porque ajuda muita gente. É uma coisa nova que apareceu aí na área para a gente, né? Então a gente pegou isso aí e agarrou o meio firme para ver se tudo der certo, com fé em Deus. Vai ajudar muita gente, né? É muito bom sim isso aí. Assim, o que eu penso agora para frente é com esse apoio do prefeito e da secretaria. É da gente aumentar mais a área, plantar mais. Isto é também dando certo, produzido bem na região da gente, produzindo o alho bem. Então a gente aumentar a área e plantar mais. Porque é uma coisa inovada que a gente está tendo um certo conhecimento. É a parceria que eles entrou com o negócio dos técnicos, né? Para orientar a gente. E está sempre orientando, sempre ajudando. Eu acredito que seja uma boa parceria e que vai nos ajudar muito. A importância é uma coisa muito inovada, né? Porque é uma coisa que a gente não tem o conhecimento. A gente quer trabalhar, mas não sabe como trabalhar direito. Trabalha do jeito que os avós, avô e avós trabalhavam, né? E os pais passam para a gente. Então a gente não tem um certo conhecimento para trabalhar, para produzir bem as coisas. Os planos é a gente crescer mais, né? A gente acredita que vai dar um bom resultado. E muita gente acredita nesse resultado bom. Plantar aqui mesmo eu nunca plantei, não. Só trabalhei fora, plantando aí, que nem em Brasília, para esses lados aí. Agora aqui é a primeira vez. E junto aí com a galera é show de bola. Bom demais com a galera e o pessoal, todo mundo é firmeza. E lá também com o apoio de lá, Luiz, o pessoal lá, os técnicos, tudo. Tudo ajuda bem a gente aí. E isso aí desenvolvendo, né? Foi muito bom o conhecimento deles aí junto com a gente. Sim, se der certo, se Deus ajudar que tudo der certo aqui, dá para ficar assim aqui. Não precisa sair aí para fora, ficar longe da família, muito tempo, né? Dá sim, de boa. E que nem a Luiz aí, que deu esse apoio aí, está dando esse apoio para a gente aí. Espero que dá certo, né? E aí só aumenta, só tem a aumentar e crescer cada vez mais, né? É bom para muita gente. O alho não, né? A gente plantava outras cereais, né? Era o arroz, o feijão, o milho, algumas coisas assim. Mas o alho mesmo eu nunca plantei, não. Porque o prefeito, a Luiz, ele ajudou muita gente, incentivou. Ele ajudou nós na traseira do calcaro. Provedenciou o cal para buscar o alho. Então, para mim, é uma coisa muito boa. Que era um apoio que a gente não tinha. Rapaz, com o tempo, com o tempo, com certeza, a gente vai ficando preparado, né? Aí a gente chega lá. Se Deus quiser, dá para a gente chegar lá. Aí, dando tudo certo, a gente continua e aumenta mais a produção e o plantio. Ah, sim. Eu, para mim, foi uma coisa muito boa. Porque é um certo conhecimento que a gente não tinha. Ele chega, a gente vai fazer uma coisa de um jeito. Eles falam, não é assim, tem que ser de outro jeito. Porque é assim que vai dar certo. Se você fazer assim, não dá certo. Então, para mim, é uma coisa muito boa e que a gente não tinha. Era o que precisava para a gente, a nossa comunidade. Ah, velho, com certeza que a gente consiga aumentar isso aí, plantar mais. E aí, outras pessoas também queiram ter coragem de continuar plantando também, né? Fazer as suas plantações também, que é muito bom para muita gente. Eu acho importante, né? É uma iniciativa importante, interessante. Porque, como o prefeito está dando assistência, né? Aí, se Deus quiser que dá certo, só tende a crescer. E como foi, começou com pouca gente, quem sabe só for crescendo, entra mais morador ainda, né? E melhor para o município de Macaúba, tudo. Moço, aqui no Ganobras, a realidade é a seguinte, principalmente nós jovens, né? Que, como aqui não tem uma fonte de renda, nós é obrigada a sair para Brasília, a região de Brasília, Goiás, para estar trabalhando, no Alho, principalmente. E aí, ficar longe, às vezes, nove meses, longe da família, é uma realidade que é difícil para nós, né? Aí, quem sabe, com essa iniciativa aqui, do prefeito, assistência, que aqui possa crescer. E, às vezes, quem sabe, Deus ajudar no futuro, nós não precisamos nem estar saindo para tão longe, né? Pode ficar, ganhar dinheiro aqui mesmo, tá? Manter aqui, por aqui mesmo, tá? Está de parabéns, o prefeito Aloysio, também a Secretaria de Agricultura, justamente com seus técnicos, engenheiros, agrônomos, por trazerem para cá esse projeto e darem aos agricultores essa oportunidade. Também eles estão de parabéns por aceitarem, por abraçarem esse desafio. O desafio de serem microempreendedores. Muitos deles reconheciam o Alho, trabalhavam com Alho em outros estados, e agora estão tendo a oportunidade de crescerem, de serem donos do próprio negócio, de serem microempreendedores. A TV Alpondras estará sempre aqui para mostrar, passar as informações corretas, informações verídicas para Macaúbas e para a região. Peço que você se inscreva no nosso canal no YouTube, TV Alpondras, tem também o canal Estúdio Alves, tem também as páginas do Facebook e também no Instagram. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua audiência. Tchau, tchau.